O rei defenderá você de todas as tuas preocupações e de todos os teus inimigos. Deixe seu like, compartilhe, porque o rei que irá nascer em Belém está se preparando para te encontrar. Coisa mais linda, né? Está sendo uma benção o nosso retiro de Natal. Aqui é às 22 horas no canal. Eu estou muito feliz com o modo como Deus está preparando e conduzindo a nossa vida. Deixe seu like, compartilhe, mande para mais pessoas, mande para os seus amigos, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso favor. A leitura de hoje está no Salmo, Salmo 71 e 72, e diz assim. Nos seus dias a justiça florescerá e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Das montanhas venha a paz a todo o povo e desça das colinas a justiça. Esse rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins da terra. Seja bendito o seu nome para sempre e que dure como o sol a sua memória. O rei que nós estamos indo adorar, junto com os reis magos que estão vindo do oriente e do ocidente, todos, 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 todos nós, queremos nos prostrar diante do rei dos reis. No seu dia, no dia 25 de dezembro desse ano, no dia do seu nascimento, tenha certeza que a justiça será feita. Eu quero profetizar na tua vida que Deus irá visitar você. Tenha certeza que dias melhores virão, que a esperança de novo florescerá na tua alma e em volta do teu coração. O Senhor irá fazer com que você tenha certeza de que você é mais convencedor. Não tenha medo diante daquilo que o futuro te espera, porque o futuro já é consagrado ao Senhor e o Senhor está vindo para poder garantir dias melhores, garantir também a esperança no teu coração, para que você possa voltar a sorrir. Sim, você que já faz tempo, que tem vivido na angústia, na tristeza, você que tem vivido nas preocupações da vida, tem feito muitas vezes das tuas lágrimas, como diz o Salmo, o teu pão diário. É tempo em que o Senhor nascerá, reinará, será rei em tua vida. Por isso, receba, receba em nome de Jesus nesse dia, a graça de poder compreender o mistério poderoso da sua presença, que nos faz andar sobre as águas, atravessar noites, atravessar vales e montanhas, para crer que nós podemos continuar. Sim, você poderá continuar se você estiver prostrado diante desse rei, desse neném que acabou de nascer, que nascerá para mim e para você. Deus te abençoe, te espero no retiro de Natal às 22 horas. Deus está sendo uma bênção e Deus está falando muito ao nosso coração, São Miguel está preparando tudo para nós. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Estamos unidos no Senhor, até mais tarde. Escreva aqui nos comentários, o Senhor é rei da minha vida.